Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Cristiano Rodrigues e hoje estarei mostrando para vocês, sabe o que? Uma troca de uma haste do carrinho Zap da Buriguto, bem legal. Essa troca aí que eu mostrei para vocês aí era a peça nova, essa é a peça que eu estou mostrando nova, entendeu? Essa aí é a quebrada. A quebrada eu já tirei do carrinho e vou colocar, já coloquei a peça nova, desculpa, já coloquei a peça nova, tá vendo? Aí agora eu vou rebater com os arrebites novos, entendeu? Isso tudo eu estou fazendo na casa do cliente, tá vendo aí? O ponteiro que eu usei para bater, isso é um ponteiro tradicional mesmo para bater os arrebites, tá vendo? Aí eu estou colocando o arrebite aí, tem um parafuso em cima, o arrebite, já coloquei o arrebite, já montei ele, tá vendo? A arte já está no Lugan, já está tudo ok, entendeu? O que é bem legal é o carrinho Zap da Buriguto, entendeu? E o legal é o que eu faço na residência do cliente, entendeu? A única assistência no Rio de Janeiro, nível Brasil, que faz esse serviço na residência. Você não precisa levar até assistência técnica, chama a Crisval, assistência técnica. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e deixar seu comentário. Um abração, valeu!